o olá galera seja bem-vindos a mais um genjutsu nesse canal e é o seguinte rapaziada ó rápido itachi igizami ftmh rap melhor dupla da katsuki isso é fato é incontestável melhor dupla da katsuki se você não concorda se assistiu naruto errado beleza mas bora lá rap da do itachi mano mh ft vg bits produção sítio escasso então você pode esperar que é pedrada e já vou deixar o like porque os cara é brabo né mano então convido você meu nobre a deixar o like nesse vídeo se você é novo por essas bandas cabrão se inscreva e tem que obrigado meu amigo se você se inscreveu se não se inscreveu e e foda-se to zoando vamos lá melhor dupla da katsuki vg bits rápido itachi gizami ft mh zinho oi mh soltou um desse também né mano lá no canal dele faz tempo tempinho eu curti pra caramba eu sou muito fã da dupla itachi e kizami vocês podem ver eu tenho um itachi ali ó e um kizami que tá aqui não tá pegando no enquadramento mas sou fã da da dupla itachi é pica mano o kizami também não fica atrás eu achei que o vg bits fosse fazer a voz do do kizami quase não mas o sangue frio e precisão é só jogar nas minhas mãos que facilmente eu resolvo esperando o destino alto nível de habilidade patente de ele já fiz saudades do vg bits mano tá louco uma vez esta morte do primeiro rock aqui era sem chu com anel de chu represento a katsuki disfarçado na missão mas é melhor que não se ganhe não duvide da minha mirocalha no mangue kiyo sangue frio por isso faço a minha dupla conquistando ou então se inflame eu tenho a black frame se me tirar do sério sem tirar o amarte eu tenho a black frio por isso faço a minha dupla se não pega porque mano eu vou te afogar que minha cara é brabo Ele é chapéu, mas vai saber que é nóis quando eu jogar pro ar No combate, é o Kizami, é o Itachi, não desde abertado Só vai pro fight, e se for Dintu, pode ter certeza que nós vamos te tomar Imagina uma vida sem calda na sua direção Oh oh, me chama de tubarão Olha na minha feição, se olhar na duitana, não vai dar não Se retalhe que a minha soma errada, eu sugo seu chakra, Kizami não errada Até porque mano, seu erraso, eu nunca seria Tudo satisfaz, ainda não, mano é o inão do time do gai Acabo com teu suceito, me chama de Sampaio Pico, é muito bom, velho Muito bom Mangekyu Sharinga Muito bom, mano, cê é louco E foi assim galera, né, se você curtiu, por favor, se inscreve O que que cê achou mano, você concorda que é a melhor dupla, qual sua melhor dupla da Katsuki Comente aqui, se você acha que é o Itachi e o Kizami, deixa o like, beleza E é isso mano, se você curtiu Ópera de X Então é isso, valeu e falou